Minha Fonte Nos céus olhos um sol E é a minha janela Quem me dará ser o ar Para eu falar E adormecê-la E não deixar seu corpo arrefecer Por casalhar-lhe o pão em minha mão Irão deixar lento a chuva apago A solidão na sua água Marulhar-lhe o coração até Eu me dará ser o ar Para eu falar E adormecê-la Eu me dará ser o ar Quem me dará ser o ar Para eu falar E adormecê-la E não deixar seu corpo arrefecer 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 Amor E não deixar seu corpo estará